Música 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 Comece essa parada, é a Naya ou é o Peter meu? Peter, baixa aí Baixa aí Brigadeirão hein mano Ae Zona Leste, fazer uma pergunta que ninguém nunca fez na batalha de rima Quem quer batalha boa Grita o que? Eita porra Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Ae Leste tá ensinando mais que curso pré-vestibular Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se você quiser uma aula, é só você escutar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai clara Vai clara Excelente clara Excelente clara Oh 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 Nesse momento agora com certeza cheguei já nesse ambiente Para poder fazer uma rima que todos considerem eficiente Na minha frente uma MC competente que eu reconheci Mas com certeza eu vejo como um ovo prestes a explodir Eu vim para destruir Sabe que agora eu já vou usufruir É por isso que agora eu já consolidei tudo o que eu tô fazendo aqui Você olha pra baixo, pois é onde você se mantém Informação também me mantenho Vou com os pés no chão E nunca perco o rumo Presumo que vai perder Tua cabeça ao me enfrentar Hoje você vai compreender O motivo pelo qual Eu me torno em um assassino Eu transformo atagas todas as palavras que rimo E sempre miro em testa Hoje eu faço a festa Talento na minha pessoa é certo se manifesta A rima que presta E sempre com palo honesta Desculpa, fugir é apenas o que te resta Ooooooo Reba-Zim 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 journalist Só que eu não vou fugir Tom tranquilo, da mão da improvisada Sabe porquê? Eu não puxo, todo lugar é minha casa Então eu não vou pedir Eu não vou pedir, eu vou mandar improvisada E se eu for morrer vai ser botando a cara tapa Por que que eu fugiria? Se eu faço Hip Hop Porque cê é artista Mas cê pagou de Look Até porque você é o assassino, meu amigo Mas não adianta se você não tem improviso Vai me falar o motivo de ser seu assassino Mas tudo bem, por isso eu vou fazendo no sigilo Pra mim você falou, falou caô Eu vou ser o motivo de ser a vítima que um dia te parou Pra você ver como que se faz o hip hop Você falou muito e no final você fica em choque Falou que reconheceu o talento e a informação Só que eu tô trampando sem buscar nenhuma aprovação Tá porra de pesadelo hein, Zona Leste Vamos lá, jurados em 3, 2, 1 1 a 0, PT, turbuzão, certo? Mas nada está perdido, Zona Leste, porque tudo que vai Então vem você com aquela massa de energia Pra mão pra cima, porra Vai, irmão Mas eu não quero a casa aqui Eu quero a casa lá, vai matar ou vai morrer Vai, irmão Mas eu não quero a casa aqui Eu quero a casa lá, vai matar ou vai morrer Vai, irmão Vai, irmão Vai, irmão Tá vindo o ô Ô, 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 ô E bota ele, cara Bota ele, cara Excelente, cara Excelente, cara Ô, 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 ô Enquanto o gente vai batendo junto com meu coração Enquanto eu tô improvisando sempre com moção Tô montando o sentimento, seja na rua ou no vagão Tô pagando minhas contas, buscando inspiração Mas eu sei como é que é Sentimento na batida Por isso que eu tô de pé Minha missão é cumprida Eu não perco a minha fé Eu achei uma saída Mano, eu não vou fugir Tem motivos pra que fica Pra que eu fico Pra que eu faça sempre o hip hop Pra que eu insista Pra que eu não fique em choque Por isso que eu sou artista Tô fazendo minha linha E eu não vou parar porque eu não tô de piadinha Me sinto até metrô Ondei Porque é com o mundo Eu tô rodando as linhas e mano tá tudo bem Porque eles vão me ouvir Vão sentindo o improviso Mais que uma biblioteca Clínica de sorriso Porque quando eu canto A galera derrete Porque quando eu rimo Os pivete não mete A mão Nem o mic na improvisação Só para e me escuta Que é muita informação É que acontece beleza Você falou sobre ficar Eu também tenho motivos Deles decide abraçar Eu tive motivos para vazar Quinta vazar Abri mão do que eu tinha Mas não consegui largar É por isso falou sobre rima em trem Catilho Mas a gente é o tem Que constrói o próprio trilho É o pé que é do busão Não escolhi meu nome Me deram esse nome De lutar tanto contra a fome Nunca sorrir mano Esse é meu plano Você falou sentimentos Também tô emanando Perdi pros sentimentos Agir como emocionado Hoje meus sentimentos Não me deixam ficar parado Eles são o meu combustível Com certeza Me ajudam a aumentar o nível Quando eu falei que eu te reconheci Não é pura aprovação É que ao olhar no olho Eu encontro identificação Fechou Vamos lá em Zona Leste Jurados em 3, 2, 1 Um pra pé É Peter E um terceiro Certo família Vamos lá Por vocês Quem ganhou esse segundo round Barulho quem gostou das imãs de Pela plateia Peter 2 a 0 Mais muito barulho para Pesadelo